Tem muita gente aqui, vamos adorar o Senhor Vindo Na terra como é No céu Na terra como é No céu Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Se a tua vida vai explicar Mas não vai ser Mas não vai ser No céu Deixe o céu Deixe o céu Na terra como é No céu Deixe o 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 céu Tchau. 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 Tchau.